Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Voltei novamente para a gente estudar novamente matemática. Hoje é quinta-feira, dia de estudar matemática. Mas, como sempre, antes de começar a nossa aula, nós temos que orar o Pai Nosso. Uma forma de agradecer ao Papai do Céu pelo dia de hoje, pelo presente do dia de hoje. Cada dia que amanhece é um presente que o Papai do Céu nos dá. Nós temos que agradecer, a gente agradece a Ele em forma de oração, uma oração universal. Vamos lá? Acha a cabecinha, fecha os olhos. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém! Na aula passada, a gente estudou multiplicação. Amar uma pontinha de multiplicar. Multiplicar o número. Hoje, a gente vai saber os múltiplos. Múltiplos é a mesma coisa que eu saber a tabuada. Se eu souber a tabuada, eu sei múltiplo. No caso, múltiplo a gente escreve com um I em maiúsculo. Aqui, os múltiplos de 2. Aí eu vou fazer os múltiplos de 2. Primeiro, todo múltiplo, ele vai ter no começo um 0. É mesmo que dizer 2 vezes 0, 0. 0 é múltiplo de qualquer número. Aí eu vou fazer a tabuada de 2. Estão lembrados? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Aí, ó. A vírgula, três pontinhos. Por quê? Porque os múltiplos, eles são infinitos. Não tem fim. Eu só vou multiplicando cada vez mais. Vamos fazer outro múltiplo. Vamos fazer os múltiplos de 4. Vamos lá? Todo número é múltiplo de 0. Nós já modulamos com 0. E vou fazer a tabuada de multiplicar por 4. Vamos lá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E 4 vezes 9, 36. Uma vírgula. Porque ainda continua. 36, não. 32. Preste atenção, Tiago. 4 vezes 8, 32. Eu tenho os múltiplos de 2. E tenho os múltiplos de 4. Então, os múltiplos naturais. Vamos lá fazer o negócio aqui. Quais são os múltiplos que tem na tabuada de 2 e tem na tabuada de 4? Vamos lá? Vamos ver quais são os múltiplos comuns. Que a gente chama mínimo múltiplo comum. A gente chama de MMC. Mínimo múltiplo comum. Quais são os números que tem na tabuada de 2 e tem na de 4? Vamos ver. Eu tenho 0 nas 2. Eu tenho 2. Eu tenho 4 nas 2. Tenho. Eu tenho 6. Tenho não. Eu tenho 8. Tenho 8 aqui. Tenho 8 aqui. Vamos lá? 10. Vamos ver se tem os 2. Não tem. 12. 12 tem. O 16. Não tem. O 14 não tem. O 16 tem. O 18. Não tem. E agora é maior. Não tem. Então, nesse aqui, os múltiplos comuns de 2 e 4 é quem? 0, 4, 8, 12 e 16. Desses números que eu tenho aqui, eu tenho o menor, que é o 0, e tenho o maior, que é o 16. O múltiplo. Eu tenho esses números, tanto na tabuada de 2 como na tabuada de 4. Os múltiplos natural, múltipliquei e achei. Mas, se ainda tem aqui, quais são os múltiplos maiores, se eu pedir aqui, na tabuada de 2 e de 4, quais são os múltiplos maiores que 4 e menores que 28? Maior que 4, eu tenho 8, eu tenho 12 e eu tenho 16. O 8, o 12 e o 16 são maiores. E os menores, eu tenho 0 e tem o 4. Então, quando eu estudo a tabuada, vocês têm que estudar a tabuada para saber. Múltiplos. O que está compreendido? O que está entre os números? Eu tenho que fazer isso aqui. Quando se pedir os múltiplos de um número, sempre coloco o M, que quer dizer múltiplo, parênteses e escrevo os múltiplos. No caso aqui, se fosse o de 6, qual é o primeiro número que a gente coloca? O 0, porque 0 é o múltiplo de qualquer número natural. 6 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Múltiplo, 0 é o menor número que tem os múltiplos naturais, é o 0. E eu faço a tabuada. Se pedir apenas os 8 primeiros múltiplos, eu vou fazer o 0. Depois, eu fiz com o 0, eu já fiz 1. Vamos prestar atenção. Está pedindo 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7. Vou achar os 8 múltiplos de 6. Se pedir 10, eu vou fazer o 0 e vou contar 10 x 9. Vou ter os 10 múltiplos de um número. Mas, para isso, vocês têm que saber a tabuada. Continuar estudando, porque é muito importante aprender os números multiplicativos. A tabuada, a multiplicação. Todo dia, estuda a tabuada. Todo dia, para a mamãe perguntar, para o irmão perguntar, para a tia, para o tio. Me pergunta a tabuada de 12, me pergunta de 6, me pergunta de 8. E vocês vão aprendendo. E não vão precisar ficar fazendo a tabuada no caderninho ou olhando na folhinha, porque aí demora mais, está certo? Até a próxima aula. Que o dia lá está morrendo de saudade de vocês, está certo? Mas façam as atividades. E muito em breve, o dia lá vai corrigir tudo em um com vocês, está? Fiquem com Deus. Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Turma do quinto ano, disciplina de ciências. Mas antes, Tiana, gostaria de dizer que está com muita saudade de todos. E que logo, logo isso vai passar. E estaremos juntos novamente. Ok? Vamos ter mais um pouquinho de paciência. Certo? Vamos à nossa aula. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a reprodução dos animais. Uns nascem de ovos, outros nascem da barriga da mãe. E para isso, nós vamos saber dos tipos de reprodução. O que é a reprodução? A reprodução, ela se refere à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à espécie. Ou seja, a reprodução serve para dar continuidade à espécie do ser vivo. Ou seja, nascendo um filhote, depois o filhote cresce e vai dar origem a outro ser. Então, isso aí vai dar uma continuidade. A reprodução pode ser assexuada ou pode ser sexuada. Na reprodução assexuada, a reprodução ocorre sem a intervenção de células sexuais e sem fecundação. Ou seja, não precisa de outro ser. Descendência é a partir de um único progenitor. Um só ser ocorre a fecundação. Ou seja, um único ser dá origem a outro ser para continuar a sua espécie. Os descendentes são geneticamente idênticos. Ou seja, os seres que nascem são iguais àquele que ocorreu à reprodução. Idênticos. Um exemplo disso é a estrela do mar. Já na reprodução sexuada, ocorre a fecundação com a fusão de gametas, geralmente provenientes de dois progenitores diferentes e formação de um ovo ou zigoto. Os descendentes são únicos, geneticamente diferentes entre si e diferente dos progenitores. Um exemplo disso são os seres humanos, que são totalmente diferentes. São gerados através de ovo ou zigoto e através de gametas e com dois seres, geralmente o macho e a fêmea, para poder ocorrer essa reprodução e para poder dar origem a outro ser, para dar continuidade à espécie. A reprodução pode ser sexuada ou uso o espermatozoide. Existe o espermatozoide que se junta com o óvulo, ocorrendo a fecundação e transformando o ovo ou zigoto, em que dará origem ao novo ser. Na reprodução sexuada, a divisão binária ou sissiparidade ocorre com a divisão múltipla ou esquizogonia, que vai multiplicar e dar origem ao outro ser idêntico. Como eu falei, a estreia do mar é um exemplo desse animal e também desse ser vivo. E o exemplo da reprodução sexuada são, pode ser o homem, o ser humano, certo? Por hoje é só, minha gente. Vamos realizar suas atividades com cuidado, com zelo, caprichando na escrita, cuidando bem do material, ok? Já está tudo organizadinho, ok? Um cheiro pra todo mundo, continue se cuidando, se protegendo, higienizando as mãos, usando água e sabão. Ao sair, utiliza sempre a máscara, evita sair de casa, ok? Um cheiro pra todo mundo, até o próximo.